Olá pessoal, tudo bem? Hoje em nossa aula nós vamos fazer a correção das atividades da página 169 a 173 sobre plano cartesiano. Vamos lá? Então pessoal, o nosso primeiro exercício diz o seguinte, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. Então nós temos que determinar os endereços dos pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Então vamos lá. O ponto A está a 5 unidades do eixo X e a 2 unidades de altura em relação também à origem. Então quais são as coordenadas? 5 no X e 2 no Y, certo? Então as coordenadas do nosso ponto A é 5 e 2. Agora vamos lá no B. O B em relação a X está distante 3 unidades e em relação a Y está a uma altura de 4 unidades. Então o endereço do nosso ponto B, lembrando que é par ordenada, né gente? Primeiro o X e depois o Y. Então está 3 e 4. Então as coordenadas do B é 3 e 4. Vamos lá no ponto C. O ponto C está à esquerda duas unidades da origem em relação à horizontal, então menos 2 porque está à esquerda, certo? E duas unidades acima do zero, da origem. Então duas unidades vai dar no 2. Então as coordenadas do nosso ponto C, menos 2 e 2. Agora vamos lá para o ponto D. O ponto D está a 5 unidades à esquerda na horizontal, está no menos 5 em relação ao eixo X e está a 3 unidades acima, né? No eixo Y. Então a nossa coordenada do Y é 3. Então as coordenadas do ponto D são menos 5 e 3. Agora vamos ver ali o nosso ponto E. Nosso ponto E está na coordenada menos 3 no X e está na coordenada menos 6 no Y. Então as coordenadas são menos 3 e menos 6. Agora o nosso ponto F. O ponto F, gente, está aqui, ó, sobre o eixo Y. Quando isso acontece, a outra coordenada, que é o X, é 0. Por quê? Porque está no mesmo eixo, ó, coordenada X é 0 e Y vai ser menos 4. Por isso o ponto está sobre o menos 4. Quando uma das coordenadas é 0, o ponto fica sobre a outra que tem valor significativo. Então nesse caso é 0 e menos 4. Ok? Então agora vamos ver lá. O ponto G. O ponto G está na coordenada X, 3. G está no 3, no X. Em relação a Y está na coordenada menos 5. E o nosso ponto H está em relação a Y está em relação a Y na coordenada menos 1. Então as coordenadas do nosso ponto H é 6 e menos 1. Certo? Terminamos o exercício 1. O 2. Quais são as coordenadas do vértice C e D de um quadrado com 5 unidades de lado representados em um plano cartesiano em que o vértice A tem coordenadas 2 e 5 e vértice B tem coordenadas 2 e 0. Então a prof trouxe aqui um planinho cartesiano para nos auxiliar. Certo? Então vamos numerar aqui. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Agora acima 1, 2, 3, 4, 5. E abaixo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então vamos mudar a cor da nossa canetinha para ficar mais fácil a visualização. Então vamos lá. Então nós temos o vértice A com coordenadas 2 e 5. Então nós estamos no 1, 2 do X e 5 do Y. Então nós vamos ter um vértice do nosso quadrado exatamente aqui. Então vértice A. O vértice B tem coordenadas 2 e 0. Quando a coordenada é 0, o ponto fica sobre a outra coordenada que a gente tem. Então se o Y é 0, o ponto vai estar sobre o 2. Então aqui é o nosso ponto B, nosso vértice B. Agora o nosso quadrado tem 5 unidades. Ele fala aqui, ó, 5 unidades de lado. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Posso ter um vértice aqui, vértice C. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nós teríamos a formação de um quadrado. A, B, C, D. Mas também, gente, eu poderia ter a formação de um quadrado para o lado direito aqui, certo? Para o lado positivo. Então se eu contar 5 unidades, eu também posso formar o quadrado para cá. Então tenho duas opções, né? Então vamos ver lá. Vamos marcar primeiro essa opção. Então nós poderíamos ter um C com coordenadas menos 3 e 0 e um ponto D com coordenadas menos 3 e 5. Menos 3 e 5. Essa seria uma opção. Ou agora vamos fazer ali do outro lado, tá? Vou apagar aqui para vocês não se confundirem. Então nós já temos o nosso lado A, B. Vamos lá. 5 unidades em relação ao ponto B. 1, 2, 3, 4, 5. Quem que estaria aqui, gente? O 7, né? 7 positivo. Por que que está sobre o eixo? Porque é quadrado, então vai ficar no mesmo eixo. Então as coordenadas desse ponto C aqui seria 7 e 0, tá? Agora vamos lá fazer o nosso ponto D. 1, 2, 3, 4, 5. E a nossa outra coordenada, ó, formamos também um outro quadrado. Seria o quê? O ponto D, o vértice D seria 7, que está aqui, ó, que a profe não colocou. E 5. 7 do X e 5 do Y. Então as coordenadas dos nossos, dos vértices desse nosso quadrado pode ser tanto menos 3 e 0 e menos 3 e 5 ou 7 e 0 e 7 e 5. Dependendo do lado que você optou em traçar esse teu quadrado, certo? Agora vamos lá para o exercício 3. Indique os pontos a seguir no plano cartesiano. Então o ponto A tem coordenadas 1 e 5. Então vamos lá. 1 e 5. 1. Lembrando sempre, gente, X, Y. 1 do X e 5 do Y. Então nem precisamos traçar. O encontro vai ser exatamente aqui nesse pontinho, certo? Então esse aqui é o nosso ponto A. 1 e 5. Um ponto B de coordenadas 0 e 0. O único caso que a gente tem é o ponto sobre a origem. Quando as duas coordenadas são 0. Nosso ponto B de coordenadas 0 e 0. Um ponto C de coordenadas 4 e menos 4. 4 do X e menos 4 do Y. Então 4 do X e vai se cruzar com o menos 4 do Y. Então aqui nós vamos ter o nosso ponto C. Coordenadas 4 e menos 4. Um ponto D de coordenadas 3 e 0. Coordenada 3 para o X e 0 de distância em relação a Y. Então o ponto vai ser exatamente sobre o nosso eixo X no ponto 3. Que é o que tem valor significativo. A nossa coordenada que tem valor significativo. Então aqui é o nosso ponto D de coordenadas 3 e 0. Nunca se esqueçam disso. Quando uma das coordenadas é igual a 0. O ponto fica sobre a outra que tem valor significativo. No eixo da outra. Então o ponto E de coordenadas menos 5 e 2. Então menos 5 para o X e 2 para o Y. Aqui. Então nosso ponto E fica exatamente aqui. E o nosso ponto F com coordenadas 0 para X e menos 6 no Y. Nosso ponto F sobre o eixo Y de coordenadas 0 e menos 6. Certo? Bem simples, né gente? Então agora vamos lá para o exercício 4. Observe o polígono representado no plano cartesiano. Escreva as coordenadas do vértice do polígono. Então vamos lá. Então os vértices, os cantinhos de união dos lados. Então o A tem coordenadas para X menos 3 e Y menos 2. O vértice B tem coordenadas para X menos 1 e para Y menos 5. O vértice C tem coordenadas em relação a X menos 5 e a Y menos 7. Então menos 5 e menos 7. E o vértice D tem coordenadas em relação a X menos 6 e a Y menos 4. D menos 6 e menos 4. Certo? Assim determinamos todas as coordenadas. Quais são as coordenadas do polígono ABC' simétrico em relação ao eixo Y? Então se a gente imaginar que esse polígono em relação ao eixo Y, se nós dobrarmos sobre essa linha, esse polígono vai ficar exatamente onde? Aqui no meu plano cartesiano, para o lado de cá. Se a gente imaginar esse plano dobrando. Então vai ficar onde, gente? Em relação. O ponto A vai ficar... O ponto A' vai ficar sobre o 3 do X, que vai estar no lado positivo aqui, tá? O 3 do X e o menos 2 do Y. Se vocês observarem, a gente só vai mudar o sinal das coordenadas referentes ao X, tá gente? Porque nós vamos dobrar sobre o mesmo eixo, sobre o eixo Y. Então só muda os valores, os sinais. Se é negativo o valor de X, ele vai ficar positivo, tá? É só fazer a inversão dos sinais da coordenada X. Quando eu vou fazer simétrico em relação ao eixo Y. Então o nosso vértice B' vai ter coordenadas o quê? Vai ser mais 1, que vai estar aqui, ó. Do X, 1 e no eixo Y, menos 5, tá? O nosso vértice C'. C' vai ter coordenadas. Ó, tá aqui no menos 5 em relação ao X. Então se ele for simétrico, vai estar no mais 5 aqui. Então vai estar no 5 em relação ao X. E continua menos 7 em relação ao Y. Menos 7. E o nosso B' vai estar nas coordenadas 6, aqui na direita, para o X. E menos 4 para o Y. Certo? Então o que vocês viram aqui? Observaram aquilo que a Pró falou? Só invertemos a coordenada do eixo X. Porque está na mesma região, né? Abaixo do zero. Então está na região negativa do Y. Só que como é simétrico, saiu da região negativa do X. E foi para a região positiva do X. Então por isso a gente só tira o sinal negativo das coordenadas X. Agora em relação, o simétrico em relação ao eixo X. Então agora vai ser o contrário. Ele está na região abaixo do zero para Y. E ele vai passar na região acima do zero. Só que vai permanecer na mesma região negativa do X. Então o nosso polígono vai ser projetado aqui acima. Se eu dobrar, ele vai vir aqui. Então as coordenadas Y agora vão passar a ser positivas. E as X vão permanecer. Senão não seria simétrico. Então o nosso ponto A' nesse caso vai ser o quê? Menos 3. E o Y vai ser, ele é menos 2 aqui. Então vai ser 2 positivo para o simétrico desse ponto. E o nosso B' vai ser em relação a X. vai estar no menos 1, né? Porque vai estar aqui em cima. Só que no mesmo lado, a esquerda do eixo Y. E o Y vai ser o quê? Vai ser mais 5. Ou seja, 5. Não precisa pôr o sinal, tá galera? Então o ponto C' vai ser menos 5 para o X. E para o Y vai ser, se está no menos 7, o simétrico de menos 7 é 7. Certo? E para a gente terminar o nosso ponto D, nós vamos ter coordenadas menos 6 para X. porque vai estar aqui em cima, né? Menos 6. E o simétrico de menos 4 é 4. E assim a gente consegue os nossos quadriláteros simétricos em relação ao eixo Y e ao eixo X. Então essas são as coordenadas. Agora vamos lá para o exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte. Sabendo que as coordenadas menos 2 e 3, 3 e 1, 5 e menos 4, 0 e menos 2, são vértices de um polígono, responda os itens. Esse polígono é um triângulo, um quadrilátero ou um pentágono? Gente, se tem 1, 2, 3, 4 vértices, é o quê? É um quadrilátero. Entre os pontos a seguir, quais estão na região interna desse polígono? Então para a gente resolver esse exercício, a prof trouxe aqui um plano cartesiano para nos auxiliar, tá? Então vamos traçar primeiro o nosso polígono. Então nós temos menos 2 para X e 3 para Y. Então nem vou pôr os números, tá? Então a esquerda é negativa, a direita é positiva. Então aqui o menos 2, 1, 2, 3. Então nós temos um vértice aqui, né? O outro vértice vai ser 3 e 1. Então eu tenho 1, 2, 3 para X e 1 para Y. Tá aqui o outro vértice. E nós temos o outro vértice, vai ser 5 e menos 4, 5 para X e menos 4 para Y. Então nós vamos ter lá, 1, 2, 3, 4, 5 para X e menos 4 para Y. 1, 2, 3, 4. Nós vamos ter outro vértice aqui. E 0 e menos 2. Então 0 do X e menos 2 do Y. Menos 2 aqui. Então aqui são os pontos que a gente tem que geram o nosso quadrilátero. Se nós unirmos esses pontos aqui, nós vamos ter a formação de um quadrilátero, certo? Fazer aqui uns risquinhos para a gente saber onde está a nossa região interna do polígono. Então assim nós teríamos aqui a formação de um quadrilátero. Ficou mais ou menos, mas já dá para entender, né? Então vamos lá. O ponto menos 3 e 5. Menos 3 para o X, estaria aqui 1, 2, 3. Menos 3 estaria aqui. E 5 do Y. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto menos 3 e 5 é externo, certo? Então ele não faz parte. 2 e menos 2. 2 do X e menos 2 do Y. Sim, esse é um ponto que está na região interna. Nós estamos procurando os internos. Estaria aqui esse ponto ali. Vamos colocar aqui, ó. 2 e menos 2. O ponto 0 e 0. 0 e 0 é na origem. Também está dentro do corpo do nosso polígono. O ponto 4 e 1. 4. 1, 2, 3, 4. Ó, 4 já está aqui, né? E 1 do Y estaria aqui. Então o ponto estaria na região externa. Não faz parte. Menos 1 e menos 3. Menos 1 está aqui. E o menos 3 estaria aqui. Também é externo. E o ponto 3 e 0. Então 3 para X está aqui. E 0 para Y. Então o nosso ponto estaria exatamente aqui, ó. 3 e 0. Está na região interna. Tá? Então quando tiver exercícios desse tipo, gente, procure uma malha quadriculada. Pega uma folha do caderno, que é quadriculadinho ali, para quem quer aquele caderno de aritmética. E desenha o plano que facilita daí, para vocês poderem encontrar os pontos, né? Poder analisar melhor o teu exercício. Fica mais fácil a resolução. Certo? Então vamos lá agora para o exercício 6. Se o ponto A1 e 3 é um dos vértices de um retângulo ABCD, quais pontos podem representar as coordenadas dos outros três vértices desse quadrilátero? Então nós vamos marcar aqui um eixo para facilitar o nosso trabalho, tá? Então vamos construir aqui um eixo. Ó, nosso eixo X e nosso eixo Y. Abscissas e ordenadas. Então, gente, o primeiro vértice do nosso retângulo é o vértice A, que tem coordenadas 1 e 3. Então vamos marcar lá o nosso vértice A. 1 para o X e 3 para o Y, tá aqui. Então nosso vértice A estaria aqui. 1, 1 e 3. Agora vamos marcar em relação a letra A, B, C e D aqui. Então, primeira opção. Nós temos vértice B de coordenadas 4 e menos 4 e 3. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 para X e 3 para Y. 1, 2, 3. Então estaria aqui o nosso vértice B. 4 e 3. O nosso vértice C teria coordenadas 5 e menos 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e menos 4. 1, 2, 3, 4. Então o nosso vértice C seria aqui. 5 e menos 4. O nosso vértice D teria coordenadas 1 e menos 4. Então 1 para o X e menos 4 para o Y. 1, 2, 3, 4, menos 4. Então aqui seria o vértice D de 1 e menos 4 coordenadas. Agora vamos unir esses pontos para a gente ver se formou um retângulo isso aqui, né gente? Então vamos lá. Se a gente fizer aqui um quadrilátero, o professor vai tentar. Então aqui unindo. Olha lá. A gente tem a formação de um quadrilátero, porém, esse quadrilátero aqui, gente, não é o quê? Um retângulo. Então aqui a letra A já não é a nossa opção. Então teve a formação aqui de um quê? De um trapézio, né? Não um retângulo. Então agora vamos tentar outros pontos. O nosso ponto A vamos deixar ali. Vamos folgar esses aqui que não deu certo. Agora vamos pegar o ponto da letra alternativa B. Então o nosso ponto B de coordenadas 5 e 3. Então bota lá 1, 2, 3, 4, 5 e o 3 aqui no Y. Então aqui o nosso ponto B, coordenadas 5 e 3. O nosso ponto C de coordenadas 5 e 1. Então vamos ter lá 1, 2, 3, 4, 5 e 1 para o Y. Então aqui C, 5 e 1. E o nosso ponto D de coordenadas 0 para X e 1 para Y. Então o nosso ponto D vai estar exatamente sobre o eixo Y, né? 0 e 1. Então agora vamos lá. Juntando nossos pontos, né? O que nós vamos ter a formação aqui? Nós vamos ter também a formação de um retângulo? Gente, não, né? Nós tivemos a formação de um outro trapézio. Então a alternativa B também não faz parte da nossa resposta. Então vamos apagar aqui. E agora vamos fazer a letra C. A letra C nós temos coordenadas 5 e menos 1 para o B. Então 5. 1, 2, 3, 4, 5 para o X e menos 1 para o Y. Então esse é o nosso vértice B. 5 e menos 1. E nós temos coordenadas 0 e 6 para o C, para o ponto, para o vértice C. 0 do X e 6 do Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6. Menos 6 no caso, né gente? Então aqui nosso ponto C de coordenadas. 0 e menos 6. E nós temos um ponto D com coordenadas menos 4 para X e menos 2 para Y. Então menos 4 para X, vamos para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Menos 4 e menos 2 para Y. 1, 2. 2 abaixo. Então aqui nós temos o nosso vértice D. De coordenadas menos 4 e menos 2. Nosso vértice A apagou aqui. Vamos fazer ele novamente. 1 e 3 aqui. Certo? Exatamente o quê? Então agora vamos unir os nossos pontos e ver o que figura a gente formou. Tá? Olha lá. Nesse caso a gente teve a formação de um retângulo. Então a alternativa C é nossa resposta, tá? Se vocês quiserem fazer aqui a D para a gente ver se também forma, vamos lá. Então essa aqui nós vamos deixar. Vamos lá. Na letra D. O vértice B de 3 e 2. 3 e 2. Então 1, 2, 3 e no 2. Ali é aqui. Certo? Vou fazer de outra cor para não misturar com a nossa resposta dali. Deixa eu apagar. 3 e 2. Está aí aqui o B. Agora vamos ver o C. 2 e menos 3. 1, 2. 1, 2, 3. Menos 3. Estaria aqui o ponto C. E o D seria 1 e 0. 1 e 0. Então vai estar sobre o 1. Aqui, ó. No X. Então se a gente juntar esses pontos, ó. Não vai ter a formação de um retângulo, né? Olha lá. Vai formar outra figura. Tá? Então a nossa alternativa de resposta, gente, é a letra C. Agora no número 7. O plano cartesiano é dividido em 4 regiões. Cada uma dessas regiões recebe o nome de quadrante. Determine em qual quadrante se localiza cada um dos pontos a seguir. Os pontos 3 e 2. 3 do X e 2 do Y. Então vai estar no primeiro quadrante. Certo? Os pontos. Menos 2 e 1. Menos 2 para o X e 1 para o Y. Então estaria aqui. Então no segundo quadrante. 4 e menos 3. 4 para o X e menos 3 para o Y. Estará no quarto quadrante. Menos 3 e 5. Menos 3 para o X e 5 para o Y. Vai estar no segundo quadrante. Menos 6 e menos 2. Menos 6 no X e menos 2 no Y. Vai estar no terceiro quadrante. E 1 e menos 1. Então o 1 para o X e menos 1 para o Y. Vai estar no quarto quadrante. Ok? Simples, né gente? Bem fácil. Lembrando que os quadrantes eles seguem ordem anti-horaia, tá? Então primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sempre seguindo essa ordem. Agora no 7, gente. Dando continuação. Diz assim. Agora construa um plano cartesiano na malha e a seguir indique esses pontos. Então os pontos que a gente tinha para determinar os quadrantes, né? Então a própria usou aqui a nossa malha para fazer o exercício 6. Eu vou apagar para a gente poder fazer o exercício 7, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos que desenhar nosso plano, né? Cartesiano. Então vamos incluir, colocar nossos eixos. O eixo Y e o eixo X. Então aqui é nosso Y, aqui é nosso X. Vamos lá numerar então. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. No lado esquerdo aqui do X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. No lado positivo do Y, nós vamos ter o 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Vou trocar a cor da canetinha aqui para a gente traçar nossos pontos. Então nós vamos ter no primeiro quadrante o ponto 3 e 2, de coordenadas 3 e 2. 3 para a abscissa e 2 para ordenadas. Então nosso ponto A vai ser exatamente aqui. 3 e 2. O nosso ponto B vai ter coordenadas menos 2 e 1. menos 2 para X e 1 para Y. Então nosso ponto B vai estar exatamente aqui. Menos 2 e 1. O nosso ponto C vai estar nas coordenadas 4 e menos 3, no quarto quadrante. Então vai ser 4 do X e menos 3 do Y. Exatamente aqui. Ponto C, coordenadas 4 e menos 3. O nosso ponto D vai ter coordenadas menos 3 e 5. Vai estar no quadrante 2. Então menos 3 aqui e 5 no Y, aqui em cima. Então ponto D, menos 3 e 5. O nosso ponto E vai estar nas coordenadas menos 6 e menos 2, no terceiro quadrante. Menos 6 e menos 2, aqui, exatamente aqui. Então ponto E, menos 6 e menos 2. E o nosso ponto F vai estar nas coordenadas 1 e menos 1, no quarto quadrante. Então 1 do X e menos 1 do Y. Exatamente aqui. Então esse é o F. 1 e menos 1, certo? E encontramos todos os nossos pontos ali, de acordo com os seus quadrantes. Ok? Então agora vamos lá para o exercício 8. Observe os pontos indicados no plano cartesiano. Escreva os pontos e as coordenadas dos pares dos pontos simétricos em relação ao eixo X. Gente, em relação ao eixo X, aquilo que a prof falou. Então o eixo X está aqui. Então para o ponto ser simétrico, para eu ter um B simétrico ao B, um B', vamos dizer, eles têm que estar abaixo do eixo X. Então para eu conseguir os pontos simétricos, gente, eu tenho que olhar os que têm coordenada Y contrária. Por quê? Porque eu estou invertendo a posição em relação ao eixo X. Se eu dobrasse esse plano cartesiano exatamente no eixo X, onde o B ficaria? Então o B ficaria em qual posição? Então escreva as coordenadas dos pares de pontos simétricos. Então vamos pegar aqui o nosso ponto A primeiro. O ponto A não tem um simétrico, gente, porque o simétrico dele teria que estar aqui. Então não tem simétrico. Agora vamos lá no B. O B tem um ponto simétrico. O B está no 2 do X e 1 do Y. E o simétrico dele, que é o K, está no 2 do X e no menos 1 do Y. Então está simétrico. As coordenadas Y mudaram o sinal. Estava acima do zero, agora está abaixo, porque é em relação ao X. Então os pontos B de coordenadas 2 e 1 é simétrico ao ponto K de coordenadas 2 e menos 1. Então quando eu quero simétrico em relação ao eixo X, eu inverto o sinal do Y. Quando eu vou fazer o simétrico em relação ao eixo Y, gente, eu vou inverter o sinal. Vou pegar o simétrico do ponto X, tá? Para ficar mais fácil. Vamos ver se a gente tem outro aqui, par. Então, o ponto C não tem simétrico. O ponto D tem o simétrico aqui, ó. Se vocês observarem, está no menos 1 do X, no mais 4 aqui, ó. Do D. E o I está no menos 4. Então eles estão à mesma distância em relação à nossa origem. Tanto para X quanto para Y. Então o ponto D de coordenadas menos 1 e 4 e o ponto I de coordenadas menos 1 e menos 4 são simétricos. Observe que o simétrico é em relação ao eixo X. Agora vamos lá. O ponto E e H não são, porque o E está no 1 positivo e o H está no 2 negativo. Agora o ponto FG está a duas unidades acima no eixo X e duas unidades abaixo, certo? Então esse I está sob a mesma coordenada de X, que é menos 5. Então o F e o G são simétricos. F de coordenadas menos 5 e 2 e o G de coordenadas menos 5 e menos 2. Então quando eu for procurar simétricos em relação ao eixo X, eu vou pegar o valor do simétrico da coordenada Y, certo? A minha segunda coordenada vai ser o simétrico em relação ao primeiro ponto, tá? O Y vai ser o simétrico. Quando eu for descobrir os simétricos em relação ao eixo Y, que é o nosso caso agora, Então nós temos que ver quem? Quem vai mudar de sinal? A coordenada X ou a coordenada Y, gente? A coordenada X, porque agora os meus pontos vão estar à direita ou à esquerda em relação ao ponto original, tá? Mas a região em relação a X que vai mudar. Se for positivo, vai ficar negativo. Se for negativo, vai ser positivo. Porque eu vou dobrar esse plano sobre o eixo Y, certo? Então tudo que está à minha esquerda vai ficar sobre o que está na direita. Por isso quem vai mudar de sinal nesse caso é as coordenadas referentes a X. Então vamos lá. Então já começamos bem aqui. O ponto B, ele é simétrico ao ponto E. Então quais vão ser as coordenadas? Se o B tem coordenadas 2 e 1, o ponto E, que é simétrico a ele, tem coordenadas menos 2, ó. O simétrico do X, que vale 2, menos 2 e 1, que é do Y, na mesma distância em relação a Y, tá? Agora tem mais alguém que é simétrico aqui. E nós temos aqui o G e o L, olha lá. Então o G tem que ir as coordenadas. O G tem coordenadas menos 5 e 1, 2, menos 2. E o L tem coordenadas 5 positivo e menos 2 do Y, tá? Então esses são os pares de pontos simétricos que a gente tem nesse plano cartesiano aqui, certo? Então vamos lá para o exercício 9. Ao lançar dois dados, um vermelho e um azul, Camila obteve os resultados a seguir. Então, no vermelho ela obteve 6 e no azul 1. No vermelho, na segunda jogada, ela teve 1 e 6 no azul. Indique o resultado obtido em cada lançamento por meio de um par ordenado. Em que o número voltado para cima no dado, vermelho represente a posição do ponto correspondente em relação aos eixos das abscissas, ou seja, os X. E o azul represente a posição dos pontos correspondente em relação ao eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, na primeira jogada, nós vamos ter qual par ordenado? Primeira vai ser 6 e 1, certo? E na segunda, a nossa representação vai ficar 1 e 6. Então, esses são nossos pares ordenados representando a primeira e a segunda jogada. Os pares ordenados que você escreveu no item A são iguais? Justifique sua resposta. Não, né gente? Eles são diferentes. Por quê? Pois o ponto 6 e 1 indicam 6 unidades no eixo das abscissas e 1 unidade no eixo das ordenadas. Enquanto o ponto 1 e 6 indicam 1 unidade no eixo das abscissas e 6 unidades no eixo das ordenadas. Então, é bem diferente um ponto do outro. Então, vamos lá para o exercício 10. Observe o plano cartesiano. Quais são as coordenadas dos vértices do triângulo? Então, vamos lá. Nosso vértice A vai ser coordenadas 2, X, 4, Y. 2 e 4. O nosso vértice B vai ser coordenadas 5, X e menos 5, Y. 5 e menos 5. O nosso ponto, nosso vértice C vai ser de coordenadas menos 3 e menos 2. E C, menos 3 e menos 2. Ok? Escreva as coordenadas de 5 pontos na região interna desse triângulo. Então, 5 pontos que estejam internos. Então, vamos colocar aqui a origem. 0 e 0. Outro. 1 e 1. 1 e 1. 1 e 1. 1 e 1 vai estar aqui, ó. Está interno. Esse aqui, ó. 2 e menos 3. 2 e menos 3. A prof está dando sugestões, tá, gente? Vocês podem ter feito outros aí. Então, é que se eu pegar menos 2 e menos 2, ó. Também vai ficar aqui dentro da região interna. Um ponto fica aqui. menos 2 e menos 2 e menos 2. 4, agora mais 1. O ponto aqui, ó. 4 e menos 4. E 4 e menos 4. Observando que tem outras várias possibilidades, tá, galerinha? A prof está fazendo um exemplo. Agora, na região externa desse triângulo. Então, tudo, qualquer ponto fora. Então, se eu pegar aqui, ó. Menos 2 e 1. Vou ter um ponto aqui fora, né? Menos 2 e 1. Se eu pegar aqui, ó. 5 e 2. Vai ter um ponto fora. 5 para x e 2 para y. Se eu pegar 2 e menos 5. Ó, vou ter um ponto aqui fora. 2 e menos 5. Outro exemplo. Menos 3 e menos 4. Também vou ter um ponto aqui fora. Menos 3 e menos 4. E para a gente finalizar, vamos pegar aqui, ó. Menos 3 e 4. Vamos ter um ponto fora. Menos 3 e 4. Então, algumas sugestões, certo? No plano cartesiano abaixo, há 4 quadrados. Escreva as coordenadas, os vértices de cada um desses quadrados. Então, gente. Nós temos o quadrado A, o quadrado B, o quadrado C e o quadrado D. Para resolver esse exercício, a prof trouxe aqui um recurso, tá? Que foi fazer os quadriculados, ó. Para vocês observarem melhor. Então, vocês podem fazer isso também. Continuar a linha aqui, ó. E fazer, né? O quadriculado em relação a essa região que a gente não está vendo. Aí, facilita o nosso trabalho para a identificação dos vértices. Então, vamos lá. As coordenadas do nosso quadrado A. Então, A, nós temos ali as coordenadas. Do primeiro vértice. Menos 3 e 12. Menos 3 e 12. A segunda, o segundo vértice que a gente conhece. Estão nas coordenadas. Menos 9 e 11. Menos 9 e 11. E agora, vamos descobrir as que a gente não sabe. Então, imaginando, prolongando esse lado. Onde vai terminar, gente? Esse lado aqui, ó. Vai terminar exatamente aqui, certo? E esse lado? Prolongando esse lado, nós vamos terminar aqui, tá? Então, nós temos as coordenadas dos vértices desse quadrado. As outras que a gente não conhece. Vai ser coordenadas menos 8. Menos 8 e 5. Tá? E as coordenadas menos 2 e 6. Esse é o quadrado A. Agora, vamos lá no quadrado B. Deixa eu apagar aqui pra não nos atrapalhar. Então, o quadrado B, se vocês observarem, tem 4 quadradinhos de lado, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter um vértice aqui. O outro. 1, 2, 3, 4. Vamos ter outro vértice aqui. E agora, vamos falar quais são as coordenadas. Então, um que a gente já conhecia. Menos 10 e 7. Menos 10 e 7. O outro. Menos 10 e 3. Menos 10 e 3. Do segundo aqui, que a gente... Do primeiro que a gente descobriu. Menos 6 e 7. Menos 6 e 7. E o último vai ser menos 6 e 3. Menos 6 e 3. Essas são as coordenadas dos vértices do quadrado B. Agora, vamos lá em relação ao quadrado C. Vamos apagar aqui. O C. Prolongar aqui pra gente ver onde vai, né? Então, vamos parar aqui no 8. Então, o 8. E agora, o outro vértice dele. Então, aqui nós temos um vértice prolongando. Tem que ser a mesma medida daqui. Se vocês quiserem usar uma régua pra ajudar, gente, pode usar também, tá? Pra fazer essa medida. Então, agora aqui, o outro vértice. Essa diagonal aqui é difícil pra prof. Então, vamos lá. Prolongando esse lado, gente, nós vamos parar aonde? Aqui, ó. Pra ter a mesma medida, tá? Vai ficar meio tortinho aqui, mas vocês entendem. Então, prolongando esse lado, nós vamos ter um vértice exatamente aqui. Pra que ele tenha o mesmo tamanho dessa medida aqui, tá? Então, ó. Juntando aqui, nós temos a formação do nosso terceiro quadrado. Ok? Então, vamos lá pras coordenadas. As coordenadas conhecidas. Então, nós temos ali 2 e 6. 2 e 6. Nós temos também 0 e 1. Porque o ponto está sobre o eixo Y, né? Então, 0 pro X e 1 pro Y. Nós vamos ter as coordenadas. Menos 5 e 3. Menos 5 e 3. E nós vamos ter as coordenadas. Menos 3 e 8. Menos 3 e 8. E assim, fechamos o nosso quadrado C. Agora, vamos lá pro D. O D. Então, o nosso D, se vocês observarem, ele está cortando 1, 2, 3, 4 diagonais, né? Dos quadradinhos aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse caso, fica mais fácil identificar, né, gente? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter um vértice aqui. Se a gente juntar, ó. Vai ter a formação do nosso quadrado. Ok? Então, a coordenada desse ponto que a gente não conhece vai ser menos 6 e 5. Então, vamos escrever as nossas coordenadas. O primeiro aqui conhecido. Menos 10 e 1. O segundo vértice que a gente conhece aqui embaixo. Menos 6 e menos 3. O terceiro vértice já conhecido pra nós. Menos 2 e 1. E o que a gente descobriu que faltava, né? É o vértice menos 6 e 5. Menos 6 e 5. Certo? Deu um pouquinho de trabalho esse daqui, né? Pra fazer aqui, pra mim, principalmente, é difícil porque eu não consigo usar uma régua, ou alguma coisa assim, auxiliar. Mas aí, pra vocês, fazendo o quadriculado e usando a régua pra ter uma noção das medidas, pra fazer os segmentos retinhos, fica mais fácil, né? Então, vamos lá agora, gente, pro exercício 12. O exercício 12 diz o seguinte. Na figura do esquema a seguir, o ponto A representa um dos vértices do polígono. E tem coordenadas menos 4 e 1. Então, aqui, ó, é o menos 4 e 1 do Y, tá? E 1. Vamos por assim. Determine as coordenadas dos demais vértices desse polígono. Então, aqui, pra facilitar, gente, vamos traçar o nosso eixo X e nosso eixo Y. De que maneira? Como está no mais 1 do Y, então, eu tenho que descer uma unidade aqui, abaixo do ponto pra traçar o eixo X. Então, ficaria o nosso eixo X ali. E agora, pra traçar o eixo Y, eu vou contar 4 unidades para a minha direita, ó. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque eu estou no menos 4 do X. Então, o meu eixo Y vai ficar exatamente 4 unidades à direita. Então, traçamos o nosso eixo. Agora, ficou fácil. Se aqui é menos 4, aqui vai ser quanto também? Menos 4. Então, esse ponto aqui tem coordenadas menos 4 e no Y, 1, 2. Menos 2, certo? Agora, vamos lá para o nosso cantinho B aqui. Vértice B. Nós vamos estar a 1, 2, 3, 4 do X. Então, vai ser 4 positivo, porque está à direita, né? E, em relação ao Y, 1, 4 e 1. O nosso ponto C está a 4 no X e quanto do Y? 1, 2, 3, 4 e 3. O nosso ponto D está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coordenada 7 do X e coordenada 1, 2, 3 do Y. Então, ponto D, 7, 3. O nosso vértice G está a 1, 2 unidades no eixo X e 2 unidades abaixo do eixo Y, né? Abaixo da origem aqui. Então, menos 2. O F está a 2 unidades do X e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades no eixo X e a menos 5 no Y. Então, aqui nós vamos ter 7 e menos 5. E, assim, ó, traçando esses eixos, né? O eixo X e o eixo Y no seu desenho, fica bem mais fácil para identificar, então, as coordenadas dos pontos que a gente não tinha ali, né? Dos vértices desse polígono. Então, vamos colocar aqui para dar a resposta certinha. Então, A vai ser menos 4 e 1. O B vai ser 4 e 1. O C vai ser 4 e 3. O nosso D vai ser 7 e 3. O nosso E vai ter coordenadas 7 e menos 5. O nosso ponto, o nosso vértice F vai ter coordenadas 2 e menos 5. O nosso ponto G, vértice G no caso, né? 2 e menos 2. O nosso vértice H vai ter coordenadas menos 4 e menos 2. Certo, galerinha? Acharam difícil fazer esses exercícios, gente? Tranquilo, né? Depois você pega a questão ali do eixo das abscissas e da ordenada, fica mais fácil para resolver. Ok? Pessoal, então o que a gente tinha para a nossa aula de hoje era a correção dessas atividades. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Se vocês tinham alguma dúvida, né? Geralmente tem alguma dúvida. Se ficou alguma dúvidazinha ainda, manda lá para a prof. no WhatsApp, tá? Não deixem de fazer as atividades, gente, por dúvidas. Quando vocês estão fazendo atividades que gerar alguma dúvida e vocês não conseguem entender, manda mensagem para a prof. Que assim que a prof. conseguir, a prof. responde para vocês para auxiliá-los. Certo? Um bom final de semana a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!